E aí galera, beleza? Aqui quem fala, eu é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu vou tá jogando com uma mira diferenciada, uma mira, digamos que não só uma mira, uma três miras, digamos que nem mira, é uma CFG rapaziada, falei, falei, não falei. Bom, é o seguinte rapaziada, essa CFG eu já até gravei um vídeo aqui no canal, mas eu tava revendo alguns vídeos aqui do canal, mano, que era muito antigo e não tinha quase qualidade nenhuma e eu decidi trazer pra vocês. E mano, antes a gente não fazia sorteio rapaziada, agora a gente tá fazendo sorteio quase todos os vídeos, inclusive no vídeo de hoje eu vou tá sorteando essa AWP Ateres, beleza rapaziada? Essa AWP é muito linda e mano, pra participar é bem simples, como que participa, você tem que ser inscrito no canal, entendeu? Você se inscreve aí no canal, deixa o like, o like é super importante pra participar, você vai participar se você deixar o like. E aí mano, você comenta o número de 1 a 150, se a gente bater 150 likes em 24 horas, a gente vai tá fazendo sorteio dessa AWP. Lembrando rapaziada, assiste esse vídeo até o final que é muito importante, tá? E aí você comenta algo aleatório aí junto com o seu número, porque se você comentar o seu número eu vou tá achando, beleza rapaziada? Então mano, assiste até o final e bora lá pra partida que eu vou explicar pra vocês melhor dentro lá, tá ok? Bom rapaziada, vamos lá então, a primeira comanda que você vai ter que dar é assistir esse vídeo até o final que eu vou ensinar vocês a executar essas revistas. Você vem aqui, é Zeke, tá? Mira Rick, você dá a Zeke nela, basicamente é isso mano, você dá a Zeke, mira Rick, é o Zeke no CFG, e você vai colocando tipo assim, mira 1, mira 2. E a gente vai começar galera, com a mira 1, que é essa mira aqui padrãozinha, beleza? Pra gente testar, pra ver se vai funcionar certinho, tamo aqui no mapa Power Pass, ranking supremo, vamos ver se a gente pega globalzinho. Galera, deixa o likezão que é muito importante, isso ajuda de coração mesmo, se inscreva no canal se caso você não tá inscrito, que é muito importante, a gente posta vídeo todos os dias aqui no canal. Opa, calma, vou jogar sério aí rapaziada, vou mocar o bomb, beleza, cimento, peguei, peguei um, calma, boa, peguei, nice rapaziada, primeiro deu bom rapaziada, daqui a pouco a gente vai trocar de mira, Eu vou testando as miras aqui, tá ok? E vamos ver se vai dar tudo certo mano, o cara já começou meio talhado comigo ali, mas tudo bem velho, eu vou, eu vou talhado, acho que vou trocar de mira rapaziada, basicamente é o seguinte, você dá mira 2, entendeu? E automaticamente vai trocar, eu não sei se essa mira aqui é um untap velho, mas eu acredito que não, acho que a próxima que vai ser mira untap, quando você aperta, você dá o clique, ela tipo dá um tapzinho mano, essa partida vai ser um pouquinho difícil, porque nós estamos jogando em patente alta. Não é nada pra nós né? Ligue baixo, boa, nice, vou pegar essa casinha aqui, god, god, a molotov segurou o cara, é isso rapaziada, deu bom mano, a mira é boa rapaziada, não só essa como todas as miras aqui, acredito que é, vamos tentar ganhar essa partidinha aí, e tem a mira 3 ainda tá rapaziada, a mira 3 eu vou deixar pra jogar de TR mano, que é a mira untap, Porque aí você dá um stepzinho, apesar que a gente tá de AK, mas vamos guardar, é, as nossas forças pro TR velho, vou botar o V baixo, né, a W mano, cara, bangar por cima, mocar, mocar pra eles não entrarem, olha lá em cima mano, Peguei em cima, tá aqui, tá aqui, peguei também, mano, se depender do cara, o cara não me ajuda pai, e lembrando, agora que eu descobri, essa CFG velho, tem um negócio assim ó, pra você fazer o cálculo de ganada também velho, vambora rapaziada, vambora, vambora, vamos tentar ganhar essa partidinha aqui, desse modelo, nós estamos jogando bem, Mas meu time, assim, não tá o dos melhores não, né, velho, tem espaço no fogo, boa, tem mais um, velho, quando é assim tem mais um, vou botar o banzinho aqui, andei, Peguei, boa mano, tomei pinadinho, porque é minha primeira partida do dia, mas tá dando bom, velho, ah, mas vou ter que matar esse cara, velho, vou ter que matar esse cara, rapaziada, Esse cara aqui pelo menos vai tomar o choquezinho da Zills, velho, não agora, mas daqui a pouco ele vai tomar, rapaziada, o cara é meio ruim, meio troll, sei lá, velho, não sei, mano, vambora rapaziada, Vambora, vambora, vamos ganhar essa partidinha aqui, pegar o molotov aqui pra eles não entrar, flash é essa, padrinho, você tá doido? Tá lá Ah, tomei de graça, mano, tomei de graça, velho O smoke é boa, cara Olha, pegou um cara, velho Olha dele Ele tá aqui embaixo Ele pegou a boa Nice, mano Fala dele, velho Vamos ir pra cima aí Vamos tentar Agora vamos jogar com a mira Antep, rapaziada Mira 3, né? Mira 3 Ok, agora acho que é a mira Antep, ó É, quando você atira com ela, ela dá Tep, tá ligado, rapaziada? Vamos ver se ela é realmente tudo isso Opa, vou sair daqui Normalmente os caras avançam aqui, mano Tô com medo deles terem avançado aqui, velho Por enquanto nada Opa Tem lá Tentar atirar na smoke aqui Peguei um aqui Peguei um primeiro Boa, mano Nossa, eu já fui pelo barulho dele, mano Eu fui pelo barulho dele, pai O cara que tava aqui Ele não ia ter entendido nada, mano Eu vou descer pela liga agora Porque normalmente em segundo round assim De TR Eles costumam meio que ir pegar E fazer aquele rolê lá de ruxar, né, velho? Se eles ruxar, eu tomar nela Opa Só os dois pra cá, velho Vamos, galera Uou Boa, rapaziada Deu bom, galera Deu bom Eu tô meio duro Tô me acostumando ainda Mas o jogo girou, rapaziada O jogo girou Deu bom Deu certo Conseguimos fazer a play E eu achei que eles iam ruxar aqui em cima Mas eu vou tentar de novo Porque eu acho que eles vão ruxar Vamos tentar ver o que vai dar aí Ó, por enquanto a gente tá jogando bem, mano Tá dando um jogo da hora Acho que eu tô com a sensibilidade meio baixa, mano Ai, mudou minha sim Rotei Não sei por que que mudou Aí Nice Rotei Fazer essa bangzinha por cima aqui Vamos ver se a gente pega Humiliante, velho Já pegamos o info dele Jogamos por cima aqui essa bang Easy Finalizamos o cara Era aquele modelito, né, rapaziada Boa demais, mano Vamos plantar isso aqui Vamos ver o que vai dar Mano, não deu nem pra plantar Mas, vê aí Vocês entenderam, rapaziada Que a mira é forte, mano Vocês entenderam que a mira é roubada, velho É muito forte, rapaziada Os caras lá é supremo pro global Entendeu? Galera, por isso que eu peço pra vocês, mano Se inscreva no canal, tá ligado? Deixa o likezão Pra fortalecer, velho E acompanhar os vídeos do canal Faça o vídeo competitivo, etc Então, velho Acompanha, pai Como ganhar skin Eu fiz um inventário, rapaziada De 50 reais valer 10 mil, mano Tá ligado, velho Então, velho Se você quer ter uma chance De ganhar Ai, o cara roxulindo, hein, velho Se você quer ter a chance De ganhar, assim Skins de CSGO, mano Acompanha o canal de NX CSGO Porque, mano Aqui nós ensina, velho Meu inventário valia 50 reais Eu fiz um inventário de 50 reais De graça Eu valia até 10 mil Já vendi skins Já comprei muitas coisas Pro meu computador Se vocês querem saber como, rapaziada Deixa o likezão Se inscreva Ativa o sino de notificação Que vale a pena, velho Confia na calma Vambora, galera Vamos ganhar essa partidinha aqui O cara tá vindo insanamente Insano, velho Vou pegar essa guiazinha aqui Totalmente Estranho Vai ficar marcando costas Porque se ele vir aqui Nas costas Já pega Vou deixar o cara aí, né, mano Vou tentar fazer alguma coisa Fingi que eu tô indo pro baixo, mano Bom, HS Boa Ih, rapaziada Ganhamos Galera Deixa o likezão Se inscreva no canal E é isso aí, rapaziada Aproveita pra, mano Acompanhar os próximos vídeos E é isso aí Bom, galera Pra colocar CFG É bem simples Se você vem aqui, ó No seu monitor Tem aqui a CFGzinha Que você vai baixar Pelo link Que tá na descrição Você pode recortar Ou copiar Tanto faz Porque recortar Seria basicamente Você pegar E tirar ela De toda a pasta do game Você vem aqui Em geral, né Aí você vem Em arquivos locais Procurar Você vem em CSGO O CFG E cola aqui dentro Da pasta E já tá dentro do jogo Beleza, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Não, 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 não